Olá, meu nome é Elisabeth, eu sou professora da escola Matias Roxo Nobre. Realizamos uma pesquisa sobre o tema trans com os alunos dos sétimos anos, na qual realizaram entrevistas e rodas de conversa. Essa pesquisa se deu em torno dos conceitos de diversidade e identidade de gênero, pois esses temas estão presentes também no ambiente escolar, que é considerado um dos principais lugares de construção e conhecimento do saber. Mas ainda faltam mais e melhores abordagens sobre o tema. Nosso país é um dos países que mais mata pessoas transsexuais no mundo, ou seja, o direito à vida dessas pessoas é constantemente desrespeitado. Após as entrevistas e rodas de conversa, concluíram que o preconceito está também na escola, infelizmente, quando não se respeita e aceita as pessoas em sua diversidade, quando se pratica o bullying, ferindo a identidade do ser. Foi um trabalho muito positivo por poderem conversar abertamente sobre isso e tirar todas as suas dúvidas.